Boa noite Abobrinha, boa noite Johnny O que você fez Pedro Henrique? A zaga do Cavaleiro tá tudo aberta ali meu amigo, deu na trave, a zaga do Cavaleiro tá tudo aberta, que isso, Maurício defende Bili dominou, faz o toque de calcanhar com o Thiago Cholapa, dominou, faz a reversa, vira o jogo Jogada né, com o jogador João Paulo, toca para Thiago Cholapa, subiu de cabeça Recupera portanto o Thiago Cholapa, faz o lançamento pro Bili Já vai pra bola, já se prepara portanto para fazer a cobrança do escanteio Faz o lançamento dentro da pequena área, subiu o Thiagão Cholapa, não conseguiu Faz o lançamento dentro da grande área, subiu o Thiago Cholapa Já vai pra cobrança Guilherme, faz o lançamento para Thiago Cholapa, é gol! Já vai pra cobrança Guilherme, faz o lançamento para Thiago Cholapa Cobrança de falta, o lançamento do Guilherme, a defesa com Guilherme, faz o lançamento para Thiago Cholapa, recebeu, pôs no chão, faz o lançamento, o Andrei não consegue Bom passe, cruzamento na porta do gol, chute, bateu no travessão e voltou E hoje tem mais alguns jogos da série A3, olha o Guaçuano, não está valendo Depois no chão, faz o lançamento dentro da grande área, sobrou o Thiago Cholapa, é gol! É gol! Soando, foi pra bola, Thiagão, o Thiago Cholapa toca, chega Gustavo, tranquila Aliás, já tranquilizou e fez o lançamento lá, o zagueirão furou, sobrou com o Thiago Cholapa Vai tentar fazer o giro, não conseguiu, sobrou com a bola Portanto, o goleirão Vitor faz a cobrança do tiro de meta, um lançamento aqui no campo de ataque do Juventus Sobra a bola lá com o Billy, bateu o Bruninho, o lançamento não conseguiu Sobra novamente lá com o Bruninho do Clube Atré O lançamento lá na ponta esquerda, sobra com o Thiago Cholapa Devolve novamente pra Sobrando com o Bruninho, Bruninho Sobrou pra Cholapa, bateu pro gol! E aí E aí Cabeceia mais sobe pra Goaçuano, lá vai o número 9, 9 e 10, acaba o Thiago Cholapa O grande ali é um chulapa com a bola até, ai que bola, tá com a bola ainda o chulapa Lançou para o seu companheiro o número 5 É uma equipe bastante nova Olha lá, olha lá, a zaga do Capivariano Completamente perdido, Rogério João Paulo domina do Goaçuano Voltou para o companheiro chulapa, o grande ali é um chulapa, já domina com categoria Categoria, o rapaz tem categoria mesmo, o William chegou junto agora, vai William, tira a bola, não deu certo Chulapa cruzou na grande Quero o Capivariano, hein? Torcedor está bravo aqui, o chulapa ataca a bola O Lucas está marcando, chegou o Denner na marcação também, dedo e calcanhar para o... Boa США, tuspen, o maricônia, o Maricônia, a bola, do Florento, o Maricônia O Lucas está marcando, deixa o properties, foi para você, pois pode ser um misto Como a bola, o Carlos está planejando a bola, do Florenta Obrigado. Obrigado. Atenção para a jogada do clube atleta com o Guaçuano. Foi para a bola. A equipe do Guaçuano já se prepara. O Ellison já faz a cobrança dentro da grande área. Sobrou para o Thiago Cholapa. Registrando aqui a presença importantíssima do torcedor aqui de Mojiguassu. Olha a jogada do Guaçuano. Faz o cruzamento, sai o goleiro. É, o trão para a equipe. É, com essa... Aliás, se mantém esse resultado, né? O Guaçuano... Olha a jogada. Sobra aqui com o Thiago Cholapa. Até uma defesa e a lateral para o clube atleta com o Guaçuano. Fazer a cobrança. Já fez a cobrança. Sobra lá. O Flinho fez o arremesso dentro da área. Chegou o Cholapa, cabeceou para trás. Não conseguiu. Já sobra aqui. Novamente com o Thiago Cholapa. Faz o... Bola com o Bibi. Foi desarmado. Recuperou o Fabiano. Bateu para o gol. E a Amada foi para a bola e ela... Jogar em grandes clubes, mas clube médio aí a gente sempre teve boas passagens. Parou em qual equipe? Eu parei na Napolina, em Goiás. Já Série B na época, né? E Campeonato Goiano. Marcada pelo árbitro. Mandamos um abraço para Botelhos. Olha a cabeçada. Passa pelo Ivan, Luizinho, Edson, Ronaldo, Fátima, Eric, Manuel e o Zé Newton. Bola com o Thiago Cholapa. Passou na entrada na área. Todo o time recuado. A bola ainda é do Guaçuano. Bom domínio feito pelo Fabiano na linha de fundo. Bateu para trás. Thiago Cholapa.